Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 E guys, prestem atenção O CSGO atualizou e atualizou de forma inesperada Ontem eu estava jogando e eu percebi que o CS estava caindo em alguns momentos Começava a lagar do nada Quando isso acontece é porque a Valve está atualizando o jogo Eu fiquei esperando, fui dormir, nada Quando acordei eu vi que lá por volta de 1 da manhã o jogo foi atualizado O que não é comum quinta-feira, 1 da manhã o jogo atualizar Eu nunca vi isso, enfim Já atualizei aqui o game, então só de abrir o jogo já aparece aqui as notas de atualização E eu vou estar contando para vocês tudo o que mudou São coisas importantes Foi uma atualização relativamente grande Para vocês terem ideia, o meu editor pediu para viajar com o pai dele e eu liberei Nesse vídeo hoje no canal, tá ligado? Hoje é feriado, aí a Valve vem e solta uma dessa Enfim, para começar a atualização aqui na gameplay do jogo Como eu já havia dito para vocês A M4-1S teve aqui o tamanho do carregador reduzido para 20 balas e 80 de reserva Então a M4-1S foi nerfada, rapaziada Isso já está afetando o mercado O preço das skins de M4-1S já está caindo E o preço das skins de M4-4 subindo Então o pessoal aí, uma boa parte, voltará a utilizar a M4-4 Então ó, estou aqui com a M4-1S, 20 balas no paint, não mais 25 80 de reserva Só que rapaziada, a M4-1S tem uma grande chance aí de ainda continuar no meta Por quê? Primeiro, ela é mais barata que a M4-4 Ou seja, você consegue comprar a M4-1S durante a partida com uma frequência maior do que a M4-4 E ela dá mais dano Para matar um oponente com a M4-1S, você precisa apenas de 3 tiros Com a M4-4, 4 tiros Então eu acredito que a M4-1S, para muitos, continuará sendo a arma preferencial Mas muitas pessoas voltarão a jogar de M4-4 Porque ela tem mais bala, né? Muito mais bala E eu não sei se vocês notaram, mas estou aqui no mapa da Anciente Porque aqui nesse mapa temos a maior parte das novidades dessa atualização O mapa da Anciente, tem muita coisa nova Para começar, que não existe mais aquela passagem que tinha antigamente, né? Agora você só consegue, pelo menos aqui do Bombeá, entrar aqui para o templo por essa posição Não tem mais como entrar ou sair por aqui A Valve também adicionou luzes aqui na liga Essas luzes aqui A liga era muito escura A Valve deu uma clareada Coisa que eu já imaginava que ela faria A Overpass, antigamente, ali na ligação, era muito escura também A Valve foi e colocou luzes E realmente ficou muito melhor, muito melhor Aqui na região da varanda Aquele caixote que tinha aqui Saiu, não existe mais E a entrada dos TRs para o escuro está muito maior, cara Mano, na minha opinião, só mudança que agrega ao mapa Eu gosto muito de Anciente Diferente da maioria E eu gostei disso tudo Mudanças também aqui no Bombe B Eles colocaram essa estrutura de madeira Que não existia antes Antes era apenas esse totem Agora também há essa estrutura de madeira O mapa em si mudou bastante Na minha visão, para melhor Para quem achava que a Anciente poderia sair do Map Pool Competitivo Eu acho que não Eu acho que a Valve não faria todas essas melhorias Para tirar o mapa do Map Pool Competitivo Eu acho que quem corre risco de sair É a Mirage e a Overpass Que são os dois mapas mais antigos Que precisam de um remake completo Ou talvez a Vertigo Acho que a Vertigo também tem chance ali de sair Porém eu acredito mais Que a Overpass e a Mirage Devem sair Eu acho que a própria Cash pode voltar Eu aposto muito na entrada da Tuscan Mas a Cash é uma forte concorrente também A Voltar ao Map Pool Mirage Over Uma das duas eu acho que vai embora Teve uma atualização aqui Impactante também No mapa da Inferno Rapaziada O mapa da Inferno A Valve aumentou o dano da bomba De 500 para 600 Ou seja Mesmo que você esteja com 100 de HP Com 100% da sua vida Você não consegue mais guardar arma E ficar vivo Se escondendo Nessa posição Não tem mais como isso Você é obrigado a sair Isso muda sim o jogo Será mais difícil Para os Tags guardarem armas Então vou deixar aqui a bomba explodir Estou com 100 de HP E eu morro Então mais uma alteração Aí da Valve Uma atualização também O mapa da Vertigo Para quem não sabe O Vertigo tinha um bug Onde você conseguia Amolotovar o meio De forma bugada Eles disseram aqui Que removeram Uma posição No canto da rampa Eu até agora Não consegui Identificar Que posição é essa Que foi removida Será que foi aqui Mano? Será que aqui Dava para ficar mais escondido? Não tenho certeza Para ser sincero Do que mudou aqui na Vertigo Mas eles consertaram um bug Para quem não sabe Na Vertigo tinha um bug Escroto Tá ligado? Aqui com uma molotov Em uma região Que você jogar Você conseguia amolotovar Mais outras duas Tá ligado? Você conseguia amolotovar Ali a passagem por baixo Dos Terrens indo para B Você conseguia amolotovar Ao meio É quase inexplicável Essa molotov Então a Valve conseguiu Corrigir isso Finalmente Teve ali também Uma pequena correção De um bug No mapa da Cache E melhoras também No mapa Vineward Que eu acho que é De Danger Zone Mas essa mudança Na M4-1S Eu acho que foi importante A M4-1S Que realmente Tava muito apelona Em alguns aspectos Ela continua melhor Que a M4-4 Porém agora Estão equilibradas Enquanto ela é mais barata Dá mais dano A M4-4 tem mais bala A M4-4 Não tinha vantagem Nenhuma Não tava legal E o mapa da Anciente Tá muito melhor Na minha opinião Deve se manter no mapa competitivo E eu acho bacana Chega daqueles mapas de sempre Eu espero que a Tuscan venha E que a Overpass Ou a Mirage Ou os dois mapas Sofram aí um remake E é isso aí guys Esse vídeo foi gravado De última hora Por isso Ele não tá com a mesma edição Dos outros vídeos Mesmo assim Eu consegui preparar um vídeo Muito legal aí pra vocês Junto com o Passarelli Que é o editor Que tá salvando hoje E é isso aí guys Tamo junto Valeu Espero que vocês tenham gostado Eu, Rinho Eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Eu vou trazer um vídeo Amanhã Eu acho Bem provável Nerfando a M4A1S Movimentou o mercado As skins de M4A4 Estão subindo As M4A1S Estão descendo E é isso aí guys Tamo junto Valeu Eu, Rinho Eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo Falou CSGO.net Utilize o cupom M9 E ganhe 40% de bônus Link Na descrição